Fala galera do YouTube, beleza? Estamos chegando com mais um vídeo para vocês com novidades do esquadrão, com coisas boas que estão acontecendo, com o tricolor de aço, a gente vai acompanhar algumas coisas nesse vídeo e eu peço que você desde já já se inscreva no canal, já deixa o like, já comente, já compartilhe, a gente vai trazer algumas novidades que aconteceram no dia de ontem, no dia 10 de março de 2022 no esquadrão de aço. A última notícia do dia foi a melhor notícia do dia, a renovação de contrato de Hugo Rodalega, o colombiano renovou o contrato até o final de 2022 e a nota do clube foi muito bonita, muito legal, muito boa de se ouvir. O Esporte Clube Bahia comunica a renovação contratual do colombiano Hugo Rodalega, atacante que possuía vínculo até 30 de junho e agora permanecerá no esquadrão até ao menos o final de 2022. Contratado em 2021, o Guito é o artilheiro tricolor na temporada com 8 gols em 10 jogos e também 7 gols na Copa do Nordeste. É o primeiro passo importante para alcançarmos o objetivo do ano. Um jogador que tem muita importância no elenco, grande liderança, positiva e vem fazendo alegria da torcida, disse Eduardo Freeland. Ao todo, são 14 bolas no gol em 32 atuações. Rodalega, que é de 85 e chegou ao Bahia vindo do futebol turco depois de brilhar na Inglaterra, no México e na seleção colombiana. Rodalega é um excelente reforço. Até o final do ano, mata as especulações, mata a agonia do povo que estava agoniado com essa renovação. E é muito importante ter o nosso centroavante, é muito importante ter o nosso 9, é muito importante ter o cara que faz gol no nosso time. Renovado, com o contrato renovado, com a cabeça renovada. Acredito que o Hugo não estava nem se preocupando com relação a essas coisas aí. Mas é importante nós, que somos torcedores, nos preocuparmos a respeito de o Hugo Rodalega. Uma coisa triste que a gente não pode deixar de noticiar. Responsáveis pelo atentado do ônibus do Bahia, integrantes da torcida organizada BAMOR, se apresentaram na delegacia e foram ouvidos e serão indiciados por homicídio. Eu não vou me estender muito disso, a notícia é essa. Sabem o que eu penso a respeito desse atentado fora da polva. E o Ministério Público já protocolou um pedido de suspensão da torcida por seis meses. E a notícia é essa e a gente segue o barco. A gente tem também a entrevista de Luiz Henrique, que fez ontem a entrevista, que trabalhou aí, falou aí muito, né? Disse que o time só vai sair desse momento ruim com triunfos. E a gente confere a entrevista do Luiz agora. Entrevista coletiva com o lateral Luiz Henrique. Luiz, muito bom dia. Pergunta de William Tales para começar. É sobre a entrevista coletiva do presidente Guilherme Belletani ontem. Ele falou sobre a questão do ânimo das últimas atividades realizadas durante a semana. Se, de fato, houve essa injeção de ânimo em vocês durante essa semana. E se o clima melhorou desde a chegada do novo diretor Eduardo Frilo. Bom dia, né? É meio cedo, né? Para falar sobre mudança de clima. Acho que só tem um dia desde a chegada do diretor novo. Mas acredito que tem tudo para mudar, né? Tem tudo para ter essa virada de chave aí. E a gente melhorar muito. Conseguir dessa vitória no domingo, no sábado. Alfredo Noronha e Ronexon, eles perguntam algo parecido. Luiz, qual deve ser o espírito do elenco, já que o Bahia está complicado nas duas competições? Como vocês estão encarando essas três partidas finais? São duas pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Nordeste. Espírito vai ser o mesmo que sempre, né? Acho que a gente só precisa colocar mais qualidade, né? Na hora de finalizar, na hora de defender, ter mais capricho, ter mais concentração. Para não perder tantas oportunidades e não deixar o adversário ter tantas, né? E, de resto, continuar o que a gente está fazendo, né? Acredito que não seja todo de mal o desempenho da equipe recentemente. Mas, com certeza, temos que melhorar muito ainda e conseguir resultados melhores. A pergunta de Marinho Júnior vai parecida nessa linha. Luiz, como virar a chave e tentar mudar essa temporada que começou tão ruim? É simples, né? Com resultado, com vitória. Não tem outra maneira, né? Se dedicar no máximo e buscar esses resultados positivos que estão sendo escassos nesse começo de temporada, né? Dida Negrão e João Luiz, eles também fazem uma pergunta parecida. Luiz, com essa má fase que a equipe vem enfrentando, com a pressão de torcida, imprensa, como está a cabeça de vocês, jogadores? E se você já viveu algo parecido na sua carreira? Já vivi, sim, né? Acho que todo mundo já passou por situações complicadas, né? Começo de temporada, o time se adaptando, o elenco sendo montado. De certa maneira, não é uma situação especial que a gente vive, né? Comum. Mas, com certeza, é desconfortável, né? Ninguém está satisfeito e vamos trabalhar o máximo possível para fazer essa mudança aí. A pergunta de Douglas Santana e Edésio Góes, ela é uma pergunta mais direcionada ao seu posicionamento em campo. Luiz, nos últimos jogos você tem atuado como lateral, mas, no Londrina, também ganhou destaque como meio atacante e ponta. Como você tem visto essa alternância de posição? Você acha que ter dupla função, de alguma forma, te prejudica? Como é que você vê essa questão da dobrada com o Dijal e Matheus Bahia? Sim. Principalmente do ano passado para cá, né? Tenho atuado nas duas, mas sou lateral de ofício, né? É a minha posição original, porém, estou sempre feliz em ajudar a equipe aí, da maneira que seja, né? Então, se precisou de mim na frente também, não tenho reclamação nenhuma. Você acha que é algo prejudicial a você? Eu acredito que não, né? Pode ser, não tenho tanto costume, né? Foi uma coisa mais recente jogar na linha da frente. Aí, às vezes, ainda fico meio mal situado, às vezes, em algumas situações, mas não vejo como uma coisa ruim, né? A última pergunta da coletiva, ela é de Reginaldo Lima, também muito parecida com o Felipe Trabuco. Eles falam sobre a fragilidade defensiva. O que fazer para explicar tantos gols bobos e diminuir o número de gols sofridos pelo Bahia durante a temporada? Eu acho que o principal seria a concentração, né? A gente tem tido mais erros individuais, uma ou outra bobeira, assim. Mas também é uma coisa do grupo, né? Se concentrar mais para defender como conjunto e não deixar coisas chegarem na última para poder tirar a bola, né? Esperar para o último momento para fazer essas definições, né? Inclusive, tem uma pergunta minha para o Luiz, e é muito importante, né? Porque, para terminar o vídeo, a gente teve o triunfo do Conquista ontem contra o Barcelona de Ilhéus por 1x0, gol aos 72 do segundo tempo. Sim, o jogo deu confusão. O juiz marcou o pênalti no último lance do jogo. E aí, os jogadores do Barcelona brigaram, teve confusão, uma invasão de campo. Foi uma agonia. 21 minutos de jogo parado. Quando o jogo voltou, o atacante George da equipe do Vitória da Conquista converteu a penalidade fazendo Vitória da Conquista a um Barcelona de Ilhéus 0. Isso tira o Barcelona da lanterna, entrega para o José Herente e deixa o Bahia em oitavo na competição, colocando ainda mais a corda do pescoço do Tricolor. A gente também vai ver imagens do treino do Bahia. O treino visando a preparação para o jogo da equipe da Jacuipen, a Jacuipen que é líder, a Jacuipen que tem 100% de aproveitamento. Guto Ferreira vai ter que inventar novas maneiras de se reinventar para essa partida. É um jogo muito complicado para a equipe Tricolor. É um jogo onde Guto Ferreira vai ter que tirar coelhos da cartola. A Jacuipen se vem invicta. É o melhor ataque da competição. É a melhor defesa da competição. É o time a ser batido no certame baiano. Então a gente não pode simplesmente ignorar a grande campanha que está fazendo a equipe do interior. É muito importante o Bahia jogar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque se o Bahia não fizer, a Jacuipen se vai passar por cima. A Jacuipen se vai atropelar e a gente vai terminar sendo derrotado pela equipe do interior. E vai ficar à mercê de um rebaixamento. E o pior, não vai classificar para a segunda fase do baiano. Porque o da derrota do Barcelona ontem fez com que o Bahia acendesse a luz de alerta para classificar. Porque se vencer os seus dois jogos e houver uma combinação monstra de resultados, como o Barcelona não pontuar na última rodada. Porque o Barcelona tem 8. O Vitória não ganhar, o Atlético não ganhar. E por aí vai, há chance ainda do Bahia classificar no certame estadual. Bom, deixe o seu like, comente, compartilhe. A gente vai voltar, gente. Tenha um pouquinho de paciência comigo. As coisas não estão tão boas quanto deveriam. Outras dificuldades surgiram, mas as coisas vão dar certo. Eu gostaria de contar com o seu like, com a sua inscrição. E pedir encarecidamente que você não me abandone. Tamo junto e vamos embora, Bahia. Tchau, tchau.